Antes de iniciarmos o vídeo, eu tenho uma pergunta para você. Harry Potter é real? Quebrou-se com a real? Hum, foi o que eu pensei. Então por que se caceteu que seria real? Obrigada e boa noite. E aí, gostosas e gostosos? Tudo suave, tudo na brisa? Não, gente, na brisa não, gente. Sai da brisa. Tudo suave, na paz. Então, meu irmão, como vocês leram aí no título, eu vim fazer uma coisa que há muito tempo eu não faço, que é trollar o Rafael. Isso mesmo. Ah, mas por que você demorou tanto para vir trollar o Gossuke? Já que ele fez várias trollagens com você e você não revidou nenhuma. Porque, para quem não sabe, o Rafael está gerando uma Rafinha barra Luaninha. Então, é meio complicado porque eu fiquei com um pouco de medo de trollar o Rob e dar alguma merda prejudicar a gestação dele. Então, eu demorei um pouco porque eu fiquei pensando em alguma trollagem que não fosse tão pesada para fazer com ele. E, como vocês leram aí no título, sim, vai ser essa. 24 horas sendo ciumento com o Gossuke. É uma trollagem leve, né, gente? É de boa, né? Eu só quero ver se a xeraku do Gossuke vai me falar alguma coisa. Porque, olha, eu não posso dizer mais nada com esse homem que o meu direct já lota das defensoras dele. É nos comentários, é no direct do Instagram. Virou palhaçada, né? Não, não. Agora o papo é com as defensoras do Gossuke, a xeraku dele. Escuta aqui, parça. Vocês estão folgando para o meu lado. E se continuar, a gente vai para a ideia. A gente vai trocar uma ideia. Porque vocês estão ligadas que vocês não são da minha quebrada. Vocês não me conhecem. E eu sou o bicho da pesada, tá? Morou? Pegou, mano? Oh, não me obriguem a levar vocês para a ideia. Não me obriguem a levar vocês para a ideia, porque aí a coisa vai ficar feia para o lado de vocês. Avisado vocês estão. Na hora que eu levar meu bonde aí na porta da casa de vocês, vocês não reclamem. Mas então, a trollagem não tem muito segredo. É basicamente eu com ciúmes o dia inteiro. Assim, eu já sou bem ciumento. Só que nessa trollagem eu vou ser insuportável. Eu vou ser assim, ciumento em excesso, ao ponto de ser um namorado tóxico e abusivo. Porque eu tenho ciúmes, mas só que eu nunca impedir o Robin de usar o que ele quer, de ir para onde ele quer. O Robin faz o que ele quiser na vida dele, sabe? Eu não posso controlá-lo. E nessa troll eu vou tentar fazer isso. E como vocês sabem, o Hoshuki é de aquário. E se tem coisa que irrita mais aquariano do que tentar prender ele, eu desconheço. Tenta prender um aquariano para você ver se você não é um Rasenga. Tenta, ao menos, opinar na vida de um aquariano. Tenta dizer o que ele vai usar, o que ele vai fazer. Tenta proibir ele de ir em algum lugar ou de fazer alguma coisa que ele queira. Para você ver se você não sai sem um dente ou uma cara deformada. E o Robin, como um bom aquariano, ele gosta de ser soltinho igual a Royce. Ele gosta de sair, ele gosta de ter muitos amigos, ele é descontraído. Ele gosta de estar sempre bem vestido. E na hora que eu, o machão top, o dono do mundo, vier querendo colocar uma coleirinha no pescoço dele... Ai, mas ele vai virar uma fera. Ele vai ficar muito puto. Eu só espero que eu não apanhe. Porque eu acho que até hoje não teve uma trollagem na qual eu não apanhei. Eu acho que eu apanhei em todas as trollagens. Olha, eu tô cansado de ser saco de pancada. Porque é só isso que eu sou nesse canal. Saco de pancada. Então já vão dando like, se inscrevendo nesse canal no secundário que o link está na descrição desse vídeo. E comentem bastante. Fiquem quatro... Onde você pensa que vai? O porteiro acabou de ligar no interfone falando que chegou uma encomenda pra gente. Acho que é o carrinho de bebê que encomendei. Eu vou lá buscar. Ah, tá. E você vai vestido desse jeito. De que jeito, Terran? Com esse pijama. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema, Usuki? Olha só pra esse pijama, mó transparente. Não vai vestir alguma coisa que preste. O quê? Terran, não tá transparente. Não tem nada demais no meu pijama. E eu não vou sair do prédio. Eu só vou pegar a encomenda com o porteiro e já volto. Ah, você tá querendo se exibir pro porteiro. Por isso que você tá querendo descer lá com esse pijama que tá mostrando tudo. Não. Vai trocar, Usuki. Tá transparente. Tá mostrando muita coisa. Senão você não vai descer. Ah, sim. Claro. Com certeza eu tô querendo me exibir pra um homem de 72 anos. Pode apostar que sim, Terran. Eu vou lá pegar a encomenda e eu já volto. Vai trocar de roupa, Usuki. Senão você não vai. Vai a merda, Terran. Usuki, eu falei que não. Tua boca. Você não manda em mim, Terran. Vai se fuder. Vocês viram como ele me obedece, gente? Ai, que lindo. Ai, que perfeito. Não vejo a hora de ver minha bebezinha nele. Usuki. Oi. Que TBT é esse aqui no status do seu WhatsApp? Ah, é do ano passado, Mo. Aquela vez que a gente foi em um clube. Tá, eu sei que dia que é. Mas qual é a necessidade de você postar essa foto aqui sem camisa? É pra quem ver? Meus contatos. Ah, seus contatos. Seus amigos do tempo da escola. Seus primos. Seus amigos do clube de dança. Mano, até o primo do Lucas tá aqui. Que putaria é essa, Usuki? Ah, vai apagar essa foto. Não, faz favor, não. Apaga essa foto. Isso não é foto de homem casado postar, não. Ai, Terran, por favor, não me faz enfiar o carrinho de bebê novinho que eu acabei de comprar no seu rabo, não. Porque eu não tô nem um pouco afim de comprar outro, porque isso aqui custou o olho da cara. Então faz favor de apagar essa foto. Vai, Usuki, apaga agora. Me dá a merda do meu celular aqui. Vai, me dá aqui, Terran. E quer saber? Eu não vou apagar merda nenhuma. Eu vou postar outra foto sem camisa também. Vou postar, aliás, vou postar mais duas. Tá reclamando de uma, agora você aguenta três. Usuki, eu não tô brincando com você, não. Eu sou seu marido. Se continuar assim, vai ser isso. E para com isso, Terran, que eu não tenho paciência pra homem xiliquento, não. Tá bom, então eu não vou falar mais nada. Ótimo. Porque se for pra vim, encher a porra do saco, é melhor que você fique mudo. Tá rindo pra tela do celular, por quê? Me dá aqui, eu quero ver por que você tá rindo. Me dá seu celular aqui, Usuki. Eu não posso ver? É por isso que você tá escondendo? Eu até te mostraria. Inclusive é um meme muito engraçado. Mas eu não gostei nem um pouco do tom de voz no qual você chegou falando comigo. É óbvio que eu cheguei falando com você nesse tom de voz. Você vive de conversinha com seus amiguinhos? E daí? O que que você tem com isso? Eu sou seu marido. Seu amigo sou eu. Pera aí. Usuki, calma. Calma. Eu não vou me estressar com você, Pera. Eu não vou, tá? Eu quero que você excrua o número dos seus amigos da sua lista de contato. Eu não quero mais você te conversar com eles. Você não tem que querer porra nenhuma. A vida é minha, o seu lar é meu e eu faço o que eu bem entender. Usuki, eu não tô... Se continuar você vai apanhado, Pera aí. Eu não tô com paciência. Aqui tá o dinheiro, moço. Pode ficar com o troco. Obrigado. Nossa, você tava praticamente babando em cima do entregador de pizza. Isso tudo era vontade de dar o cu pra ele? Porque foi lá que você enfiou o seu respeito por mim. Ai, mano, na boa. Você viu como você tava olhando pro entregador, Usuki? Ai, não, Terran. Mano. Calma, Usuki. Não faz esse homem comer a pizza pelo cu dele, não. Mano, na boa. Eu só não vou te meter a mão agora, Terran. Porque é hora do almoço. E é horário sagrado. Meu, você tava cercando o entregador, Usuki. E não quer que eu falo nada. Eu vou pegar a minha pizza e a minha coca e eu vou comer lá em cima. E você não ouse vir me atazanar. Que eu não tô com paciência com você, Terran. Eu tô me segurando. Eu tô me segurando, Terran, pra não te meter a mão. Mas você tá me irritando. Você mais do que ninguém sabe o quanto eu odeio macho tóxico e abusivo. E agora o bonitão gostosão resolveu se fantasiar de Chernobyl, foi? Vai ser ferrada, Terran. Se for pra você ficar com esse ciúmes idiota, com essa desconfiança toda, e com essa encheção de saco do caramba, olha, você me avisa que eu arrumo as minhas malas e vou embora. Vai embora e vai pra onde? Vai atrás de outro? Você já tem alguém em mente, por acaso, Roussouki? Tchau, Terran. Tchau. E não vem atrás de mim. Ah, não, não, não. Ah, Roussouki, na moral, faz favor. Ah, ah. Pode tirar essa regata. Pode tirar essa regata, que senão eu não vou no mercado com você. Você não vai comigo. Eu vou sozinho. O que tem de errado com a minha roupa agora, Terran? Mano, olha aqui como é aberto embaixo do seu braço. Velho, tá dando pra ver os seus mamilos, Roussouki? Não, vai vestir outra coisa. Não dá pra ver nada, Terran. E eu tô de regata porque tá um calor dos inferno. Aliás, eu acho que eu tô no inferno porque o capeta tá na minha frente. Não, vai trocar, Roussouki. Vai trocar, tá? Se você não tiver nada melhor pra vestir, você pega uma camiseta minha. Terran, eu só vou trocar. Porque eu não quero chegar muito tarde no supermercado porque ele vai ficar lotado. Só por isso que eu vou trocar. Pra gente ir logo. Gente, eu vou pro nível hard do meu cionos abusivo agora. Eu vou pedir pro Roussouki trocar de roupa de novo. E se ele se negar, eu vou fingir que eu vou bater nele. Hum, agora melhorou com a camiseta. Mas eu quero que você troque o short também. Vai vestir uma calça. Vai ver se eu tô na esquina. Vamos embora, Terran. Vamos? A gente vai chegar atrasado no supermercado. Vai tá cheio mesmo. Não, vai trocar esse short, Roussouki. Nossa, tá expondo a sua perna quase toda. E daí, velho? E daí? Eu podia tá pelado que você não poderia falar nada. Vê se se enxerga. Se toca, Terran. Você não manda em porra nenhuma que não. Aliás, em você, você manda. Porque eu nunca te impedi de vestir alguma coisa que você gosta. Nunca te impedi de falar com seus amigos. Nunca fiquei dando xilique. Por causa de tiúmes como você tá fazendo agora. Isso tá ridículo. Talvez seja porque eu não dou motivo. E eu tô dando motivo? Sim. Olha só pra sua roupa, meu. Isso não é roupa de homem casado usar, não. Se dá o respeito, Roussouki. Ah, tá. Se roupa agora virou status, eu quero ser puta. E eu não vou trocar de roupa de novo. Se você quiser sair comigo agora sim. Bom, se não quiser também vai tomar no seu cu. Então a gente não vai no supermercado. Se você vai ou não, não é problema meu. Mas eu vou. Me dá licença. Volta aqui, Roussouki. Você não vai. Me solta. Tira a mão de mim. Eu falei que você não vai. Ai, caralho. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, que bom, velho. Ai, que bom, que bom. Ai, tá demais, tá demais. Ai, ai. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu não vou aguentar, não. Eu não sou um homenzinho novo. Eu vou chorar. Ai, meu Deus. Você ousou levantar a mão pra mim, Dayham? Você ia bater em mim? É isso mesmo? Ai, não, Roussouki, para. Para, Roussouki. Não faz isso. É trollagem. É trollagem. Olha aqui. Peraí, agora eu não posso falar, velho. Tô pleno demais. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Idiota. Ah, se você ousar se bater em mim de verdade. Eu só fazer assim com você. Ai, meu Deus. Ai, doi demais. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Ai, filha. Filha, você não vai ter mais irmãos, não. Você não vai ter irmãos mais. Ai, meu Deus. Ai, ai. Ai, que dó. Ai, meu Deus. Como dói. Eu vou desmanhar. Eu vou desmanhar. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Ai, para de graça, Terran. Levanta do chão. Tu levou um chute no saco. Você já levou um chute no saco por acaso pra ter lugar de fala aqui? Ai. Ai, ai. Isso que dá ficar com graça. Eu tava quieto na minha. Ai, gente. Eu tive que vir me despedir agora porque... Porra, eu tava com muita dor. Não tava conseguindo nem falar. Se arrependimento matasse, né? Sério, gente. Porque, no fundo, eu sabia que eu ia apanhar na hora que eu ameaçasse bater no Hussuki. Só que eu me preparei psicologicamente pra levar tapa, soco, no máximo uma voadora ou uma chave de braço. E não uma ajoelhada no saco. Mas isso vai me impedir de trolar o Hussuki mais vezes? Não. Porque aqui tem coragem. Aqui é matador de onça. Só hoje eu matei 40. Só que o triste é que eu acho que a partir de hoje eu sou o mais novo membro do grupo dos estéreos. Eu quero todo mundo comentando aqui, hashtag, hippie espermatozoides do Terran. Porque eu tenho certeza que o meu saco não produz isso mais. Ele olhou pra mim e falou, Terran, já deu, tô indo, tô me aposentando. Foi bom os 24 anos que vivemos juntos. Então é isso. Então é isso e saiba que eu invejo todos vocês que ainda podem ter filhos. E invejo principalmente os homens que ainda tem um saco em sua forma normal e não amassado como o meu se encontra nesse momento. Mas gente, lição do vídeo de hoje. O que é que faz com o macho tóxico, abusivo, opressor, ridículo, escroto, nojento? Mete o chute no saco dele que rapidinho para de graça. É assim que faz. Porque é aquele ditado. Não aprende com amor. Aquele amor que a mãe dá educando com todo carinho. Aprende com a dor depois. Então é isso pessoal. Não se esqueçam de dar like e comentar. E se inscrever no canal. Nesse e no secundário que o link estará aqui na descrição desse vídeo. Beijos. Ai. Ainda dói, Houssuki. Você bem que podia dar um carinho pra ele, sabe? Coitado. Tá tão dolorido, tão tristinho. Só precisa de um pouquinho de amor. Uns beijinhos, uma lambidinha, uma chupadinha. Uma garganta profunda, talvez.